Oizinho! Sim, vai ter veda, meu Deus! Eu vou estar aqui por 31 dias, eu espero que vocês me aguentem. Eu não sei qual droga eu tava usando quando eu decidi que eu faria 31 vídeos no mês de agosto, mas sim, eu vou fazer 31 vídeos no mês de agosto e eu espero muito que vocês gostem, meu Deus, eu tô sem palavras, de tanta felicidade, porque eu vou conseguir postar 31 vídeos. Espero que dê tudo certo, espero, espero, espero. Do dia 1º de agosto ao dia 31 de agosto, você vai me encontrar aqui todos os dias, ao meio dia e meio. E, gente, você se prepara que vai ter tanta coisa, vocês não têm ideia. Vai ter react, vai ter conversa, vai ter moda, muita moda, vai ter livros, vai ter dicas de organização, vai ter faxina, vai ter vlog, vai ter tudo que vocês mais amam e que eu mais amo também. Eu amo gravar vídeos e eu tô tão, tão, tão animada porque eu vou fazer o VEDA. No último dia do VEDA, eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês. E, gente, esse é o seu momento. Me manda aí a pergunta que você sempre quis me fazer, me manda a pergunta mais legal, a mais divertida, a mais diferente, a mais polêmica, que eu vou tentar responder o máximo possível. Então, me mandem as perguntas nessa foto aqui, lá no Instagram. Eu não vou responder nenhuma pergunta que não seja do Instagram, porque as do Instagram são mais fáceis pra eu pegar, pra eu conseguir editar e colocar no vídeo. Então, gente, se você me mandar aqui nesse vídeo, eu não vou responder. Se mandar nos outros vídeos, eu não vou responder. Só nos comentários dessa foto aqui, tá? Aproveita e me segue no Instagram, que lá eu posto várias dicas muito legais nos stories. Posto look do dia, bem blogueirinho, você não vai se arrepender. Eu tô muito animada e quero muito que vocês mandem muitas perguntas muito legais, tá? Bem polêmicas. Eu quero... Eu gosto de polêmica. É a polêmica que eu gosto. Tô muito feliz que eu vou conseguir fazer isso. Espero muito que vocês gostem, que vocês me aguentem, que vocês não me abandonem, que eu não fique aqui enviando vídeos pra ninguém assistir. Espero que se uma de vocês assistir, eu já vou estar muito feliz. Então, meu Deus, muito ansiosa pra todos esses vídeos que estão pra chegar. E aí, espero que seja um mês muito bom, que a gente consiga aumentar muito a nossa família, a nossa roda da amizade. E aí, vocês estão ansiosos, porque eu tô. Vocês estão felizes? Me contem aqui embaixo se vocês gostaram da ideia. Eu tentei fazer suspense, mas eu tenho certeza que vocês já sabiam há muito tempo que ia ter VEDA. Então, é isso. Espero que vocês acompanhem todos os vídeos. Vai ter muito conteúdo, muito legal. Eu juro que vocês não vão se arrepender. Estejam aqui comigo, por favor. Espero encontrar todos vocês aqui durante esse mês inteiro. Deixa um like nesse vídeo aqui, que se você gostou da ideia, comenta aqui embaixo falando quais vídeos você quer que apareçam por aqui. Vamos ver se você vai acertar algum. Muito obrigada por assistir este vídeo até o final. E espero que vocês assistam o VEDA até o final. Aguardo vocês com muita ansiedade, muito amor no coração. E espero que vocês amem o conteúdo muito doido e muito bom que tá por vir. Beijo enorme e até amanhã.